É isso, Rafael. Também vou ficar preocupada aqui com o IPTU, antes de começar o ano lascado, não é não? Mas vamos falar de coisa boa. Também a gente falou do futebol, e agora eu quero falar de festa. Porque o fim de semana foi de festa, sim, aqui em Goiânia. Cerca de 5 mil presentes foram distribuídos pela campanha Natal do Bem, que contou com a participação do cantor Filipe Araújo. E o governador Ronaldo Caiado também esteve presente no evento. A repórter Maíra Oliveira e o cinegrafista Marcelo Mesquita foram lá conferir, vou mostrar um pouquinho do bem. As amigas Isabelle e Ana Clara chegaram cedo no Goiânia Arena para participar do evento Natal do Bem, organizado pela Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG. As meninas já sabem até na ponta da língua o que querem ganhar de presente. Está muito bom, eu amei o que está acontecendo aqui, né? que o Goiânia fez para nós e estava ficando muito bom. Quero ganhar a bicicleta. Quem também estava empolgada com a festa foi a dona Maria Aparecida, que trouxe os quatro netos e um bisneto para participar do evento. É um prazer às crianças, com alegria. Além da tradicional distribuição de brinquedos, amanhã de domingo também contou com apresentações teatrais, sorteios de bicicletas e um show especial com o cantor sertanejo Felipe Araújo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é uma reunião para quem já está podido. Foram distribuídos neste domingo mais de 5 mil presentes. Ao todo serão doados mais de meio milhão de brinquedos em todos os 246 municípios do estado. Estaremos no Oscar Niemeyer inaugurando a nossa iluminação, que vai ter Papai Noel, Parada de Natal, muitos shows, esperando todos vocês. Um dezembro alegre, um dezembro com muita esperança, um dezembro que realmente a gente já antecipa um 2022, com toda a nossa capacidade de trabalho, levando alimentação para as pessoas carentes, podendo também ter momentos de alegria como a distribuição do presente. Muito bem, dezembro é um ano, é um período de renovação, sem dúvida alguma, de expectativa. Todo mundo, todas as famílias, especialmente do Brasil, em Goiás não é diferente, esperam, sem dúvida alguma, de ter ali um alimento, ter uma alegria no final do ano. Infelizmente, a gente tem muita gente carente, até por conta da pandemia, é claro que isso sempre existiu, a pobreza, pessoas que têm mais do que as outras, mas é importante que as esperanças se renovem, não é pedir muito. E o governo de Goiás tem feito a sua parte, tentando arrecadar brinquedos, mas o papel, promotor de justiça, é de todos nós, de todos os cidadãos. Eu tenho certeza que o telespectador, o ouvinte, o internauta, ele está tomando ciência do que está acontecendo no Brasil, empobrecimento da população, a grande quantidade de pedintes nos semáforos, nas ruas, pessoas pedindo gêneros alimentícios, cestas básicas, e é preciso ser solidário nesse momento, para que a gente tenha um Natal sem fome, um Natal solidário, iniciativas como essa são extremamente importantes. Nessa não pode ser uma iniciativa apenas dos governos, ela tem que ser do cidadão. Inclusive, eu estava conversando com o Rafael, dando a sugestão aqui, que talvez a TV possa fazer alguma coisa nesse sentido, estimular o cidadão a passar aqui na TV, deixar a sua cesta básica, quem sabe fazer uma live com cantores goianos, fazer um Natal solidário, Natal sem fome, e oportunizar também ao cidadão, ao telespectador, ouvinte, internauta, que tem lá roupa em bom estado, mas que não usa mais, que ele quer doar, que ele tem onde doar, sapatos, alimentos, cesta básica. Isso é muito importante, a gente tem que ser solidário, não adianta só ir na igreja todos os domingos, e não fazer solidariedade, não olhar para o próximo, e não estender a mão para o próximo, nesse momento de dificuldade, de empobrecimento do país, de aumento do desemprego, de aumento dos alimentos, de dificuldade para muitas pessoas. É preciso, para que a gente saia dessa situação, ser solidário com o próximo, e é muito importante que o goianiense, o goiano, que é uma pessoa solidária, tenha a oportunidade de poder ajudar o próximo, e a Agência Brasil Central pode ser o instrumento desse auxílio, dessa ajuda, eu tenho certeza, vai pensar isso, enfim, se for possível, a gente implementar isso, que eu acho que é algo bastante importante, e tem muita gente que quer ajudar, viu Rafael, e não sabe como, o que eu faço, para quem eu entrego, quem está precisando, então, a TV, ela pode instrumentalizar isso, assim como sugeriu o Rafael também, a abertura de algum espaço, já tem um programa aqui, no sábado, sobre a Secretaria de Retomada, mas divulgar os programas sociais que o governo está lançando, como esse programa do Aluguel Solidário, Mães de Goiás, Mães de Goiás, e tantos outros, porque tem muita gente que precisa, Rafael, e não sabe como buscar isso, como receber essa ajuda do Estado, essa ajuda de todos nós, que é pago nos nossos tributos, e que é necessário nesse momento, além também de cursos de profissionalização, que são oferecidos por vários órgãos, por várias entidades, inclusive pelo próprio Strata, através dos ITEGOS e COTEGOS, e que precisa ser melhor divulgado os requisitos, como se faz o curso, onde é que faz o curso, faz EAD, faz presencial, que cursos são esses, inclusive bolsa de emprego, algo que a gente poderia trabalhar, quer dizer, quais empresas estão precisando de trabalhadores, divulgar isso, para facilitar a vida das pessoas, porque, Rafael, infelizmente, tem gente que precisa do emprego, mas não tem nem o dinheiro do passe do ônibus, para ir até o local, para ser entrevistado, então a situação é triste mesmo, e a gente tem que ser solidário sim, porque, quando o irmão, o nosso irmão, ele passa necessidade, nós estamos passando necessidade, nós estamos falhando, enquanto seres humanos. Sem dúvida, perfeito, eu vou conversar com o presidente, da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, para ver se a gente implementa, o Natal Solidário, da Brasil Central, com certeza, ele deve topar, e se a gente conseguir ajudar, uma família já valerá a pena, e quem sabe aí, conseguindo ajudar centenas, milhares de famílias, com algo muito pequeno, toda pessoa que tem mais condição, pode colaborar, pode ajudar, e fazer uma família feliz, fazer uma criança feliz, é muito fácil, às vezes você dá uma boneca ali, de 10 reais, ou uma bola de futebol, e já mudou ali, pelo menos o final de ano, e a perspectiva dessas pessoas. Boas sugestões, e a gente vai procurar implementar aqui, na Brasil Central. Débora Moraes. Adorei a colocação do promotor, Fernando Krebs, eu endosso e faço assim, se quiser, conta comigo, para as reportagens sociais, que eu gosto muito, eu acho que me sinto, como cidadã, o nosso papel de jornalista é transformar o social, e a gente tem que sim fazer a nossa parte de divulgar isso. Muito bacana.